Ela pensou que ficava dormindo. Não posso só dar um presente pra ela e pronto? Pensei, ela quer ter um desculpe. Amém. Amém. Hein? Tá me ouvindo? Tô. Tô bem. Tá bom. Enfim, esse gelo todo... Cara, quer dizer, eu ia esquecer o meu aniversário se ela não me lembrasse. Você devia pedir desculpas. Eu só disse... Certo. O que que tá rolando? Nada. Por quê? Eu percebo quando você tá mal. É muita coisa na cabeça. É só dizer se quiser conversar sobre seus problemas. Tá. Uns retardatários. Quantos? Só um punhado. Quer tentar a mão com ela? Tem certeza? Tô bonzinho hoje. Tá vendo aquela placa? A vermelha? Tenta acertar. É um bom jeito de tirar os infectados da toca. Mira mais alto. Deixe espaço pra bala descer. Pronto. O som tá atraindo eles. Bom, estamos patrulhando. Vamos fazer a limpa. Merda! Você tem que compensar a descida do projétil. Prontinho. Tem mais. Vai sem pressa. Peguei. Gostei disso? Faltam dois. Já foram todos. Geralmente tem mais pra cá se quiser atirar mais. Tá. De onde tão vindo? Hordas gostam de passar por aqui no inverno. Sempre acabam deixando pra trás uns retardatários. Vão pelas mesmas rotas todo ano? Tipo migração ou coisa assim. Hum. Como isso funciona? Bom, quando a pressão barométrica chega a uma certa temperatura... Merda. Eu não sei de porra nenhuma. Confere o barraco. Parece que estão descendo. Por quê? Hum. Ah, animal morto. Olha perto daquela picape. Estão devorando aquele veado ali. Devem estar com fome. Você é das boas. O que você acha? Lindo. Eu contei três. Tá melhorando mesmo. Boa. Ainda vejo dois. ... ... ... ... ... Sem pressa. Você vai achar. Muito bem. Impressionante. Acho que tá limpo. Deve ter mais por aqui. Aquilo perto dos elevadores de esqui? Olha bem pra lá. Debaixo das gôndolas. Perto da torre. Tá vendo? Ah, qual é? Tenta de novo. Vou ter que contar essa pro Joel. Falta um punhado. Tomara que o Joel esteja mexendo o ensopado. Aposto que vai deixar queimar o fundo. Pra lá, ele é bom. Mas na cozinha não presta. Ele deixava queimar tudo. Bingo, 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 sopa, ovos. É péssimo na cozinha. Tem mais uns por aí. Sei que era pra irmos nos livrar dos corpos. Mas por mim, a gente deixa eles lá. Gosto do cheiro do outono. Cheiro de folha seca. Eu não tô vendo mais nenhum. Eu também não. Beleza. Bora entrar. Ver se o Joel voltou. Claro. Eu quero. Não tem por que se preocupar. Ah, eu sei que não. Mas se você não falar nada, ele vai achar que tem algo errado. Eu falo com ele. Tem que ser mais do que oi e tchau. Tá. Eu vou tentar. Calma, meus amigos. Os tiros lá fora foram vocês, né? Eram só uns retardatários. E a Ellie testou a minha mira. E aí, gostou? Aham. Gostei. Tô vendo que você... Ainda não teve a chance de trocar as cordas. Eu não sabia que era pra trocar. Mas é... A gente pode arranjar novas. Tem uma loja de instrumentos perto. Aposto que tem coisa de violão. E aí? Já tá na hora mesmo de dar uma vasculhada naquela área. Posso ficar de vigia. E aí, topa? Bora. Não quer vir mesmo? Vai lá. Ele tá esperando. Tá. Bora lá. Beleza. Comigo, garota. Então... Vocês toparam com alguma coisa no caminho? Só os que a gente viu do penhasco. E você? Ah, você sabe. Dois corredores numa casa. O Jesse me disse que você tá mandando muito bem nas patrulhas em grupo. Até recomendou você pras patrulhas em dupla. Ainda acho que você é meio nova pra isso. Eu atiro melhor que a maioria deles. E eu tenho mais experiência que a maioria dos recrutas que... Olha, se achar que tá pronta, confio em você. Beleza. Valeu. Só me faz um favor e começa com as rotas mais curtas. Sacou? Vê como você se dá nelas. Tudo bem. Lembra daqueles... quadrinhos da Savage Starlight que você curte? Sei. Eu e o Tony achamos alguns exemplares lá naquela escola um dia desses. E aí, curtiu? Ah, você sabe. Não é muito a minha praia. A doutora Daniela Star é bem... Ela é selvagem. Que ela faz com o Capitão Ryan naquela arena. É. Tipo, ele com certeza mereceu aquilo. Mas a fuga deles foi uma reviravolta legal. Você é engraçado. Vida pra lá. Eu vou deixar os trabalhos aqui. Beleza. É uma boa. Ei, Estrela, não se mete em encrenca. Tem uma loja de instrumentos. Ah, tô vendo. Quer uma ajuda? Relaxa. Ah, acho que não dá pra ir por aqui. Quê? Ah, droga. Dava pra gente atravessar nadando. Tá, então... E agora? Bom, se você topar, a gente pode tentar atravessar o hotel. Tô dentro. Vamos lá. Agora por aqui. Depois de ver com esses cerdos para me achar. Não, não dá pra ir por aqui. Tem uma loja de louvor. Não tem uma loja de louvor. Não tem uma loja de louvor. Não dá pra ir por aqui. porra acho que aqui tem coisa você acha que cabe aí vale a tentativa cuidado aí beleza e eu passei aguenta aí tudo bem e alguma coisa a procurando o pai aí fala impressionado não você é magra demais tem que se alimentar de nada acho que viu uma passagem mas tem esporos bota a máscara preciso mesmo só tem a gente se a gente topar com alguém você tem que ficar ligada nisso se parar de usar a máscara garota você vai acabar vacilando na frente da pessoa errada eu nunca vacilei não contou pra ninguém novo nem pro jesse nem pra dia você já veio aqui antes não a gente patrulhava as ruas agora isso me parece um descuido talvez parece que já morreu faz um tempo quando a última patrulha passou aqui não sei é um de nós não só aqueles adolescentes do ano passado que sumiram de jackson esse aí é velho demais deve ter vindo de fora por isso aí me�ar eu a a o e A gente está patrulhando, não é? Beleza? Vamos acabar com eles. Vem aqui! Vem aqui! Do lado direito! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem ali! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Coração sobre isso. Olha aqui! Vai em cima! Primeiro andar! A direita! Sai a dor! Cuidado! Cuidado! Tem mais cinto! Joel, acho que conseguimos. Acho que sim. Bom trabalho, garota. Então, que tal a gente desistir das cordas por hoje? Falou e disse. Mas acho que agora só dá pra avançar. Parece que pode dar em algo de bom. Tô na sua cola. Tchau. 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 Ah, tem altos e baixos. Por quê? Eu percebo como o Jesse fala de você. Não, o Jesse e eu somos só amigos. Ah, se liga, eu tenho um olho bom pra esse tipo de coisa. Não tão bom nesse caso. Veremos. Pode esperar sentado. Dá pra se espremer por aqui? Vi o quê? Vi. Tá. Tá. Valeu. É. Ei, Joel. Hã? Acho que são eles. O casal que fugiu ano passado. Parece mesmo. Jackson é uma maravilha, mas cansamos de ouvir histórias de gente sofrendo em outros lugares. A gente queria salvar vidas, tinha boas intenções. Não deu nem uma hora e topamos com uma horda. Fomos mordidos. A gente preferiu se matar do que se transformar. Diz pra nossa família e amigos que sentimos muito. Com amor, Adam e Sidney. Atirei nela. Não consigo me matar, sou um covarde. Adam. Caralho. Pena que não eram imunes, né? Bom, vamos... buscar o Tommy e a gente leva os corpos pra Jackson. É. Quando você me tirou do Hospital dos Vagalumes, você disse que tinha dezenas de pessoas como eu. eu nunca conheci outra pessoa imune. Você já? Podem estar se escondendo. que nem você. Que nem você. Acha mesmo? Acho que não é hora pra esse assunto. atravessamos o país inteiro pra você me levar pros Vagalumes. Eu tinha tantas perguntas pra eles. E por que você me tirou de lá ainda inconsciente? Porque eu deixei fazerem os exames. Mas vi que iam ser inúteis e quis tirar a gente de lá. Como você sabe que iam ser inúteis? Se você tivesse dado mais tempo, eles podiam ter descoberto alguma coisa. Não tinha nenhuma cura. Eles não podiam ter feito nada por essas pessoas, nem por ninguém. Sei que você queria que as coisas fossem diferentes. Eu também queria. Mas não são. A gente tem que levar esses garotos pra família deles. Ou quer continuar discutindo? Não. Ótimo. Bora. O Jesse tá apagado. O Jesse tá apagado. Aí. Deixa eu fazer isso. Ele é um cara legal. Por que não contou pra ele? Não era um bom momento. Prontinho. E isso aqui? Deu alguma coisa? Deu sim, é. Abby? Não. Outra garota. Nora. Mandaram a unidade dela pra um hospital. Pra coletar suprimentos e tal. Esse hospital? É. Pera, você vai agora? Claro. É uma pista. Tá, mas pelo menos espero o Jesse descansar. Até lá ela pode ter sumido. Ellie. A gente sabe onde ela tá. Talvez o Tommy também saiba. O que foi? Nada. Que bom. Você me ajuda com a porta, por favor? Tá. Tchau. Tchau. Tchau.